E aí pessoal, beleza? Galerinha, eu tô aqui, ó, Tatorito da Toyama, o 212 cilindradas. Tem vídeo dele no canal, mostrando vocês, varando essa parte aqui do terreno. E hoje eu vou fazer um serviço pequeno aqui, só dar uma fofada nessa parte aqui da terra aqui, ó. Tentar ver se eu consigo revirar isso daqui também, né? Baixar um pouco esse volume que tá aqui, essa terra. Também tá plantando uns quiabos. Pessoal, teve gente que me perguntou o que eu achei desse Tatorito. Nos vídeos que eu gravei, eu não pude observar. Assim que eu fui pegar esse Tatorito, eu notei o que aconteceu com ele. Eu vou falar pra vocês, porque é um probleminha, pelo que se vê, é um probleminha crônico. É questão do vazamento do óleo da caixa. Aqui, pelo esse retentor, ó. Aqui vaza um pouquinho de óleo, tá? E como ele tá na garantia, eu vou levar lá pra poder estar acertando esse defeito. Mas eles falam que, dependendo da situação, pode acontecer de continuar vazando de novo. O lado de cá não, o lado de cá tá perfeito. Só o lado de cá que tá vazando o retentor. Então esse aí foi o defeito que ele apresentou. Agora a questão de motor, funcionamento. Funciona perfeito. Vou até dar uma partida aqui pra vocês verem. Deixa eu botar aqui no neutro. Ligar ele aqui. Puxar a cordinha. Puxar a cordinha. Puxar a cordinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bacana. Como é que ela cava legal. A parte mais dura. Aqui. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa.